Música Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se ligou Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se ligou Eu tô jogando verde, foi pra testar você Música Mas que bonito aí, cê tá pensando o quê? Pode me explicar, acorda, chega de volta, pra gente conversar Fala de uma vez em vez, o mal me enrola Tô me esperando, por que tá gaguejando? Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo e não me esconda nada Fala pra balão dessa palhaçada Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você... Só você, cara! Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se ligou Eu tô jogando verde, foi pra testar você